loucura, por isso eu lembrei da expressão de um amigo lá do programa do Cultura da Ação, que ele falou, isso aqui é como fazer uma viagem espacial dentro de uma jangada de madeira porque a gente já queria fazer as coisas, a gente já queria fazer essas experimentações todas digitais, só que os recursos eram muito precários, a infraestrutura era muito diferente do que a gente tem hoje, hoje em dia você pega um celular, aí você faz tudo com o celular, com muita facilidade com muito mais facilidade que a gente tinha naquela época Você acha que o Orkut foi o divisor de águas? O Orkut foi o momento em que você conseguiu mais ou menos acoplar uma série de ideias e centralizou, embora o Orkut tenha sido devorado pelo Facebook, eu não sei se é mais ou menos essa a ordem você consegue ver algum outro fato determinante, assim, para que pudesse ter mexido na realidade das mídias sociais das redes sociais? Duda, nesse período histórico a gente tem vários fatos que são importantes e igualmente determinantes ali para o futuro que a coisa tomou O Orkut certamente é um deles Você teve ali a primeira estrutura do que a gente veio a chamar de rede social digital das pessoas ficarem trocando mensagens você tinha o mural Ela não foi a primeira estrutura nesse sentido a existir Muito antes você tinha as BBS você tinha os fóruns você tinha outras outras estruturas as próprias salas de bate-papo virtual de certa maneira eram plataformas sociais nesse sentido mas o Orkut foi a primeira a dar uma roupagem que é o que a gente conhece tem como estrutura base até hoje de você ter O Orkut ele não tinha o conceito do feed das atualizações você tinha literalmente que entrar na página de alguém para ver o que a pessoa estava postando Então você teve ali um primeiro experimento e aí eu acho que como essa fase foi muito rica de novidades ele foi um divisor de águas mas não foi o único você teve vários ali você pegar o Napster que eu citei ainda há pouco foi um baita divisor de águas também a possibilidade de você trocar arquivos entre usuários de uma forma tão rápida e fácil e a galera usava para a música tanto é que o problema que o Napster enfrentou foi sempre com as grandes gravadoras as grandes distribuidoras da indústria fonográfica porque a galera usava para trocar música se você pensar o próprio ICQ ele também foi um divisor de águas então a gente tem nessa fase que vai de meado meado para final dos anos 90 até meados dos anos 2000 você tem uma fase extremamente rica que muito do que a gente tem hoje consolidado nos meios digitais nasceu naquele momento ali eu não lembro agora o ano mas acho que 2004 ou 2005 surgiu também o YouTube depois a gente confere até essas datas que eu não lembro realmente de cabeça mas você tem ali no início dos anos 2000 a estrutura de blogs você tinha depois o Fotolog o que era o Fotolog se não o Instagram só que numa era pré-smartphones o que que eram os videologs também que depois aí veio o YouTube então você tem um cenário ali muito efervescente de tecnologias de uma série de coisas que foram se consolidando e aí esses avanços da tecnologia muitas vezes naquele momento em que eles saem para campo eles não têm um impacto total muitas vezes eles só são potencializados quando o outro avanço que vem de uma outra área chega e se conecta então muito do que a gente tem hoje do digital não é só pelo digital em si mas pela questão da conectividade se a gente não tivesse infraestrutura hoje por exemplo para você ter um smartphone aí ou eu tenho um smartphone aqui e o meu filho está com o smartphone lá na sala e está todo mundo conectado e se falando muitas dessas tecnologias não seriam tão relevantes como elas são hoje então é dessa conjunção de fatores que você tem os efeitos que a galera vê hoje como algo totalmente natural do cotidiano eu vou lembrar de mais uma coisa aqui para também não ficar só senão a gente não vai sair desse saudosismo mas olha eu lembro naquela época a gente tinha telefone celular mas ainda não tinha smartphones não tinha telefones conectados eu ia exatamente fazer essa pergunta antes dessa porque o avanço da tecnologia do telefone celular ou seja a incorporação de câmera novos essa questão dos aplicativos que começaram a surgir e serem alocados dentro do celular também vai nessa janela de 2000 a 2005 mais ou menos sim se você olhar naquela época você já tinha alguma tecnologia móvel e você já tinha inclusive o conceito de aplicativos não sei se você vai lembrar que eu tinha mas talvez você conheceu outras pessoas que tiveram também lembra do palm top palm top era aquela agendazinha eletrônica que tinha uma tela colorida uma canetinha porque a tela era touch e você podia baixar aplicações para ela então eu tinha o palm top eu lembro do modelo até um M130 que tinha tela colorida que já era uma inovação naquela época vai lembrar que os primeiros mobile ele tinha tela monocromática aquela tela de cristal líquido clássica e o palm top ele tinha um ecossistema muito bacana de aplicações por exemplo eu consegui abrir uma planilha de excel no meu palm top já naquela época só que ele não tinha conectividade quando ele estava no meu bolso ele tinha conectividade quando eu chegava em casa plugava ele numa dock que ficava ligada no computador aí eu baixava as aplicações ou comprava as aplicações pelo computador e aí instalava nele para eu poder usar quando eu estivesse na rua então ele já era uma aplicação para você usar quando estivesse fora de casa que ele era uma agenda eletrônica robusta ali você podia abrir arquivos Word abrir arquivos Excel ter uma agenda eletrônica gigante que não era fácil num aparelho convencional daquela época você ter muitos contatos salvos os primeiros aparelhos tinham várias limitações nesse sentido fora joguinhos e outras coisas que a gente poderia baixar ali e usar no palm top mas repara o palm top foi uma fase ele não tinha ainda ou pelo menos não era tão acessível a questão da conectividade você podia até comprar um modem para ele específico e acoplar nele para você poder conectar não estando em casa mas era muito um processo caro e muito mais trabalhoso e como é que era a estrutura de conexão naquela época era terrível então você não ia ter a mesma experiência agora se você pegar a partir dos anos 2000 você começa a ter aparelhos celular um pouquinho mais potentes eu lembro quando o nosso amigo Daniel que a gente já citou aqui vou citar um episódio com ele de novo ele comprou um celular e ele chegou lá na faculdade todo bobo eu não lembro qual era o modelo não vou lembrar mesmo talvez ele depois relembre isso para a gente mas ele comprou um celular e o celular olha que evolução o celular permitia que você batesse uma foto para salvar junto dos contatos então eu ia lá pegava o teu telefone Duda me passa aí teu telefone e aí eu bati uma foto sua e botava a sua foto lá quer dizer quando eu abrisse a agenda tinha o teu nome teu telefone e uma foto sua e isso já foi uma evolução Duda gigantesca porque a gente tinha então aí você começa a ter câmeras cada vez mais poderosas também com maior definição você começa a ter mais memória e aí lá para 2005 coisa e tal aí você começa a ter os primeiros aparelhos ali de fato com com recursos para se conectar à internet você vai lembrar aí da febre dos Blackberries né então o Blackberry era o aparelho né a marca que tinha essa coisa de estar conectado ele tinha o tecladinho tinha um botão ali que funcionava como um trackpad do notebook né e aí já era um fenômeno né a pessoa poder conferir um e-mail né eu lembro que quando eu fiz o meu curso de MBA né tinha um um colega da turma que era trabalhava na época na Nextel era gerente da Nextel e ele tinha um Blackberry então ele era o ícone ali da turma né porque era o cara que no meio da aula conseguia acessar a internet né e aí todo mundo na hora de fazer trabalho em grupo pô quem colava com ele colava melhor né porque ele conseguia ter acesso à informação muito mais rápido do que os outros e isso eu já estou falando é pois é meu curso de MBA foi entre 2009 a 2010 eu estou falando de uma época que o primeiro iPhone já tinha sido lançado 2007 o primeiro iPod já tinha sido lançado 2004 2005 o iPad estava sendo lançado 2009 né então nesse intervalo aí de 15 a 20 anos muita coisa aconteceu né o mundo foi revolucionado ali na área tecnológica inúmeras vezes fala um pouquinho das suas especializações Bruno hoje você você se especializou em 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 marketing né e aprofundou nessa área e fala um pouquinho hoje de como como é que a sua a sua a sua você é professor fala um pouquinho das suas atribuições hoje beleza é bom eu naquela época fiz a faculdade de comunicação jornalismo né é não fiz publicidade né acabei fazendo jornalismo sempre gostei muito de escrever e e fui para o jornalismo fiquei no jornalismo trabalhei no jornalismo durante anos você deve lembrar aí que eu estagiei na saudosa folha dirigida depois fui efetivado lá depois que me formei virei editor comecei a me aproximar da área de assessoria de imprensa e comunicação empresarial porque eu via muitos colegas indo trabalhar em assessorias de imprensa e e na época não sei como é que está hoje mas na época pelo menos assessoria de imprensa tinha salários mais atraentes eu falei putz eu vou para isso aqui já estava cansado também da rotina de redação eu particularmente já estava um pouco saturado daquilo queria coisas que me desafiassem um pouquinho mais quando comecei a estudar a parte de comunicação empresarial porque envolvia também assessoria né comunicação corporativa por assim dizer eu fui fazer um curso de pós-graduação na Candido Mendes e lá tomei mais contato com marketing porque até então meu conhecimento o marketing era mínimo assim o meu conhecimento na parte de marketing era o que o senso comum dizia eu não entendia nada também dizer de marketing na mesma época um amigo também da faculdade tinha montado uma agência de intercâmbio não sei se você vai lembrar o Bruno o Bruno que tinha agência de intercâmbio chamada IEP e aí eu fui trabalhar com ele ajudando nessa parte de comunicação de assessoria de imprensa e aí eu vi que o marketing me apresentava novos desafios e possibilidades ali de trabalhar mais essa parte de planejamento de estratégia que foi uma parte que eu sempre gostei e de ter uma contribuição maior ali dentro dos projetos em que eu estava envolvido bom aí quando eu terminei esse curso eu fui fazer direto um MBA aí em gestão de marketing impropriamente comecei a devorar tudo o que eu encontrava pela frente de livros de artigos de publicações de tudo o que eu encontrava a esse respeito comecei a buscar empregos mais nessa área e acabei saindo do jornalismo indo trabalhar mais diretamente com marketing e aí foi uma uma coisa foi levando a outra eu para estudar marketing eu comecei a conhecer muito mais de administração fui fazer meu mestrado em administração no IBMEC então hoje eu sou as pessoas nem imaginam que um dia lá atrás fui jornalista cheguei a exercer essa atividade